Vamos, amigo! Isto vai ser uma missão serrateira. Não digas que estás com medo. Nada é mais seguro que uma roela escura. É só uma adorável lindinha de boneca. Ok, isto é um bocado assustador. Pega sem saída, isto não é bom! Foi bom conhecer-te, amigo! Assustaste-me este pequeno fofo? Não me chamar, fofo! Certo, chamo-me Sr. Fang. Fui amaldiçoado com estes adoráveis olhos grandes e este culpinho felpudo. O que estás aqui a fazer? Preciso da tua ajuda para recuperar o parque. Este parque é de tudo o que precisamos. O presidente da Câmara quer destruir tudo. Tenho uma solução para estas árvores. Um parque de diversões! Eles vão destruir o parque. Isto não é bom. Mas estás a ver? Somos todos animais. Precisamos de olhar uns pelos outros. Nós estal nisto juntos! O gangue está de volta. Se queremos travar o presidente e os seus capangas, abrem-o a casa das quem. Temos de estar unidos. O que é que fazemos? Vê lá se não te matam. Vou tentar! Mas olha que eu não posso prometer nada! Missão salvar o parque. Sozinhos somos minúsculos. Mas juntos somos gigantes. Ao ataque. Rebolar! Eu disse rebolar! O que é isso? Rebola? Não sei rebolar, não tive uma educação convencional. Flecha. Vamos a eles, malta! Novos amigos. Eu sei-lo, um roidolo da distribuição maciça. Anitta. Bebola ao dia! Estes roidolos nojentos petam que vocês diz! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 O gangue do parque 2! O gangue do parque 2! Agora! Atacaaar! Apresento-vos o meu novo amigo, o Sr. Fang! Ele é tão fofo! Aaaaaah! Agora me lembro! Não lhe chamem fofo! É o 1 de Novembro no cinema!